E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, rios da água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Pai Santo, no nome Santo, Senhor Jesus, nós oramos. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor viifique a palavra. Que o Senhor nos dê graça nesta manhã, ao falar a Tua palavra, que ela possa ser de ajuda para cada um dos Teus filhos em cada lugar, Pai. Que o Senhor estenda a Sua mão de graça, de misericórdia e abençoe a cada um que se aproxima do Senhor. Tanto a igreja, como todos aqueles que estão agora também conectados em cada lugar, Pai. Que a presença do Senhor seja com eles ali. Pois colocamos-nos aqui para o Teu serviço, esperando somente, Pai, na graça e na misericórdia de nosso Pai Celestial. No nome do Senhor Jesus, nós entregamos-nos assim ao Teu serviço, Pai. Para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei Sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei Sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei como bruma nos ares, sentirei como nuvens a voar. Sentirei Sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei Sua mão me tocar. Aleluia! Podeis assentar, irmãos. e esperamos que cada culto seja para nos levar mais perto do Senhor. Não importa a circunstância em que você está passando, aproxime do Senhor mais e mais. Que nada venha fazer com que você se afaste, se distancie, mas que você se aproxime mais do Senhor. Então assim você terá força, você terá vitória. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu vi contar uns anos atrás, parece que foi no Paraná, que é uma coisa natural, mas que era uma aplicação no espiritual. Ele disse que onde passava, passa a rede, de alta tensão, ela passava por uma fazenda, uma extensão grande de terra, e o dono da fazenda, tendo um pouquinho conhecendo sobre a eletricidade, mandou instalar uma rede, em uma certa distância da rede, de alta tensão, porque ela, ao redor de tudo, por isso vocês mandam, não pode ter casa perto, nada, tiro, distancio. E disse que ele conseguiu colocar luz na fazenda dele, não ligando, só colocando uma distância, os fios, e ele pegava a energia, então botou um transformador e conseguiu botar luz. Então a companhia entrou com o processo e perdeu, porque ele não estava ligado na... Ele não estava ligado na rede, só chegou perto. Só colocou uma rede próxima, então ela captava. E se eu que eu vi contar, algo que é real, aconteceu. Então, só não chegar perto da rede. Inclusive, recomendo, se não pode dar uma alta tensão, é muito perigoso, chegar perto já leva a choque, porque tem energia ali ao redor. Imagine você chegar perto de Deus, então. E você não precisa só chegar perto, você pode encostar nele, ligar-se nele, não é? Se ligar nele, não é? Eu quero... Domingo nós falamos aqui um pouquinho sobre o nosso... o tema sobre o selo de Deus. Está selado. Na verdade, a gente ficou mais na parte de escritura, que a gente citou várias escrituras, como citamos aqui, esse aqui é o 9, lemos Apocalipse 10, 1 e 3, Apocalipse 9, 4 ou 6, Romanos, lemos Romanos 8, 19 e 23, ficamos mais em torno dessas escrituras, falando do selo. como também Efésios 4, 30, que nós estamos selados para o dia da redenção. Também colocou, falando sobre um produto para ser selado, precisa ser um produto acabado. não pode estar em fases de construção, de fabricação, ele tem que ser um produto pronto. Como o profeta disse, que só você sela uma carta depois que ela é escrita, assinada, colocada no envelope, endereçada, então se põe a última coisa, selar, para ir ao seu destino. Diz o profeta, é isto que Deus faz com seus filhos. Há um processo na nossa vida, até chegar ao ponto que ele pode dizer, esse produto está terminado, está acabado, então vamos selar. não significa que você deixou de ter lutas, mas você chegou a um ponto que você não volta atrás, você não descreve, então ele te sela e você será uma pessoa vitoriosa. Eu li essa escritura aqui apenas para ter uma base na escritura. Jesus disse, diz a Bíblia, que era o último dia da festa, as pessoas estavam ali na grande festa em Jerusalém, ali, e Jesus se pôs no meio deles, eles estavam ali no último dia, e eles não tinham sido saciados. Atos religiosos não saciam a pessoa, é aproximar-se de Deus, é ter uma experiência com Deus. Falava isso ainda ontem em Nova Petrópolis, é quando você realmente entra em comunhão com ele, é uma coisa individual. Então, ele se pôs de pé no meio do povo e disse, alguém tem sede? Vem a mim e beba. As pessoas não entenderam. os religiosos, principalmente, se escandalizaram, como é que alguém podia beber de um homem? Eles não entendiam que ele era a fonte de toda a boadade, toda a boadade, todo o dom perfeito está nele. Ele disse, quem crer em mim, como diz a escritura, rios da água viva correrão do seu ventre. quero fixar isso, não é? Crer em Jesus, como diz a escritura. Se você sair hoje, sair e perguntar às pessoas, você crê em Jesus? Elas crêem em Jesus. Se você for uma pessoa católica, ela te dirá que crê em Jesus. Se você for no Espírito, ele dirá para você que crê em Jesus. e se você for num batista, das muitas denominações batista, começando pela primeira e assim sucessivamente, vão dizer para você que crê em Jesus. E assim, cada denominação dirá para você que crê em Jesus. E se chegar para o nosso povo da mensagem, também perguntar, todo mundo crê em Jesus. mas esse crê em Jesus não pode ser algo como que uma coisa literária apenas, intelectual, que você leu, que você ouviu. Tem que ser uma revelação. Porque a Bíblia diz que ninguém pode dizer que ele é o Cristo se não pelo Espírito Santo. Mas é tão fácil. O profeta diz, mas a pessoa estará dizendo o que o papai disse, o que a mamãe disse, e o que o pastor disse, o que o padre disse, mas quando te é revelado que ele é o Cristo. Isto é uma revelação. Então você pode e você capta a este Jesus, que é o mesmo de ontem, também é o de hoje. Ele não muda. nós estamos vivendo em um tempo muito perigoso. Tempo de engano. E o que engana as pessoas não é a taberna lá, não é a boate, não é os bares, não. O que engana as pessoas é a religião. E as pessoas descansam numa crença. eles aprendem algo intelectualmente. E eles repetem aquilo. E eu não estou nos excluindo a nós da mensagem somos iguais. Nós temos uma doutrina certa, nós temos uma palavra revelada, mas eu pergunto, e é revelado para nós? Isso é algo individual. Não é algo coletivo, não é porque nos colocamos dentro dessas quatro paredes, que nós somos pessoas reveladas. É isso que cada pessoa precisa, cada um de nós precisa. É isso que nossos filhos precisam, que nossos netos precisam, que nossos jovens todos precisam. Ter a sua experiência com Deus, porque fora disto, você não é diferente de qualquer pecador lá fora. O profeta diz que a única diferença entre Israel e o resto das nações era Deus. Tirava Deus de dentro de Israel e eles faziam coisas piores do que os pagãos. Eles adoravam ídolos, eles cometiam adultério, eles faziam tantos horrores, igualzinho qualquer pagão, mesmo com conhecimento, sabendo que existia um Deus verdadeiro. então isto não é diferente para nós. Se precisa de uma experiência com Deus. Diz o profeta, se Satanás não consegue te segurar, ele te empurra. Você tem que manter-se no equilíbrio, você precisa estar equilibrado. às vezes você vê pessoas que têm grande conhecimento e isso é maravilhoso, é bom a pessoa ter conhecimento, mas se você facilitar, ele cai para o outro lado. eu conheço pessoas, por exemplo, que estavam conosco, pessoas que passavam o dia ouvindo o profeta, e isso é mal, não, isso é maravilhoso, só que chegaram um povo e disseram assim, não preciso mais de igreja, não preciso mais de igreja, quer dizer, cai para o outro lado. Eu pergunto, esse é o caminho? Não. Não importa quanto você, eu estava ainda ouvindo o irmão José Brana falando em uma entrevista com um pastor, eu creio que é africano, perguntando sobre isso, sobre o via as fitas, ele disse, o irmão José dizendo, jamais eu faria tal coisa, dizer para as pessoas saírem da igreja, deixar a igreja, jamais ele disse eu faria isso, o que eu incentivo que os pastores, o que eu incentivo aos pastores é que eles incentivam a igreja a ouvir o irmão Brana, é isso, como nós falamos aqui dias atrás, entretanto, as pessoas veem outra coisa, e ele está lá, está compartilhado para todo mundo, não, mas eles querem ouvir de outra maneira, até os pastores dizendo, não, porque eu prego todos os dias, jamais poderia isso estar contrariando o que o profeta disse, quando disseram para o irmão Brana, agora é só o senhor que prega, não pode mais ninguém pregar, isso ele pode, eu sou apenas um, então, mas isso não é o assunto, mas o que eu estou dizendo, você não está isento com o conhecimento da palavra, da letra, você precisa do Espírito para te endereçar isto, como disse o irmão Billy Paul, ele disse que é as duas miras, é a Bíblia e a mensagem, tem que estar alinhada para que você acerte um alvo, porque se você não tiver elas alinhadas, você vai errar o alvo, você vai errar o alvo, agora, Jesus, continuando aqui, Jesus disse, venham a mim e beba, e você terá uma fonte dentro de ti, que faz você saltar para a vida eterna, aleluia, louvado seja o nome do senhor, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, do seu ventre, fluirão os rios de água viva, e isto ele dizia do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, agora, Atos, Atos 5, 32, diz que ele deu o Espírito Santo aos que lhe obedecem, mas esse obedecer não é alguma coisa, vamos dizer assim, sobre uma, como diz o profeta, sobre um olhar de serpente, não, é sobre uma ordem assim, que você faz com medo, que não, esse obedecer é automático, o profeta chega a perguntar, você sente que você está obedecendo a Deus automaticamente, ou você está sendo constrangido a fazer isto, você está crendo, porque alguém lhe diz que você deve crer, ou isto é algo real dentro de você, que está te movendo realmente, para Deus, aleluia, estamos vivendo nesse tempo de grandes batalhas, perigos, mas não podemos em momento algum desanimar, então nós temos que conhecer a mensagem em todas as suas etapas, pessoas pegam às vezes uma parte da mensagem e dizem aqui, mas aqui o irmão Brana disse, você segue o que ele está dizendo, você pega o contexto todo, e você vai ver onde aquilo vai te levar, por isso você tem que pegar a mensagem toda, você começa na primeira etapa o evangelismo, depois você vê a abertura, ele vem mudando, revelando o segredo dos corações, chegando à abertura da palavra, que muitos dizem que tem abertura da palavra hoje, abertura da palavra, a própria abertura da palavra para a noiva foi quando foi pregado os selos, tudo foi a palavra, mas ali a palavra veio corrigindo certas coisas que o próprio Mombrando tinha pregado antes, não soube a comissão, então, eu digo, você com a Bíblia, sem a mensagem, estaria totalmente perdido, aí você talvez não entenda isso, eu digo, se uma pessoa não teve oportunidade de ouvir a mensagem, é uma coisa, Deus vai pedir dela aquilo que ela entendeu, mas se você ouviu a mensagem, você pôs a sua interpretação na Bíblia e não o que o profeta disse, você está totalmente fora, pior do que talvez o denomacional que não viu nada, então, a luz da Bíblia hoje é Malaquias 4, é Apocalipse 7, não é a Bíblia sem a mensagem, as pessoas fazem o que estão fazendo as denominações, ontem eu estava ainda meio dia estava almoçando, estava vendo um programa ali de uma grande igreja pentecostal na mídia e da qual foi na verdade as primeiras dos novos pentecostais e eu estava vendo o pastor apresentando ali, dando testemunho inclusive dos pais dele, tudo como Deus tinha trabalhado, estava vendo ali a mãe dele e a mãe dele de cabelo cortado, brinco nas orelhas, eu pensei, um dia ela não tinha esses brincos nas orelhas, um dia ela não tinha esse cabelo cortado e hoje ela tem, porque algum ministro achou que isso não tinha importância, foi mudando as coisas, a pressão, porque na verdade, existe uma grande pressão, o mundo te pressiona, porque ninguém quer ser diferente, as pessoas querem se integrar, eu entendo o que é principalmente a luta para as nossas jovens, nossas adolescentes, dentro de um colégio, dentro de um hotel, num trabalho, na rua, porque as pessoas olham assim, mas você é diferente, você não precisa disso, Cristo, quer dizer, hoje, no tempo que lá, quase 50 anos atrás, quando eu aceitei a Cristo, era uma coisa assim, distinta, é crente ou é católico, e como eu disse, eu participei dos primeiros crentes, ele conhecia os primeiros crentes que começou, primeiros crentes na minha região ali, e no ano 69, eles tinham vindo um pouco antes, eu entrei no ano 69, e hoje não, hoje é quase todo mundo é crente, hoje você fala com as pessoas, eu também sou crente, eu estou assim, mas eu, sabe, eu sou crente, eu também creio, eu creio em Jesus, Jesus é meu salvador, e eu começo a dar testemunho, e você olha, a pessoa não tem nenhuma aparência, agora, você diz, o profeta chega a dizer assim, isso não é doutrina, doutrina é o batismo, é, você crê em Jesus, como diz a escritura, doutrina é santa ceia, lava pés, são doutrinas, mas isso é conduta cristã, um cristão tem uma conduta, quer dizer, o que você tem por dentro, você reflete por fora, a bíblia diz assim, que a mulher ser vista como a santa do passado, e também a bíblia diz, claro, que é uma abominação a mulher por roupa de homem, o homem por roupa de mulher, um cristão não é um pervertido, uma cristã não é uma pervertida, ele se mantém no original, então, você realmente, mas há uma pressão terrível, e eu digo, a única coisa que vai segurar uma jovem nessa mensagem é o Espírito Santo, ela pode se sujeitar, ela pode se sujeitar, os pais ensinaram, e ela se criou ali, as pessoas, suas amigas estão ali na igreja, seus amigos estão ali, mas se vai para um ponto que vai cair fora se não receber o Espírito Santo, vai cair fora, porque o que salva é o Espírito Santo na pessoa, é uma fé revelada que leva essa pessoa a receber o Espírito Santo, então, ela já não importa o que o mundo diz, ela vai caminhar na presença de Deus, nós estamos vivendo esse tempo, então, como eu disse, das etapas, das etapas, porque o caminho foi se estreitando, na primeira etapa do Ministério do Hermonbrana, o senhor disse, vai, faça a obra de um evangelista, e ele foi e fez a obra de um evangelista, ele pregava, e se você escutar, pega as mensagens lá, ele estava pregando uma mensagem que podia pregar em qualquer igreja, aliás, ele pregou em meio das igrejas, sem tocar em doutrinas que ferisse, nem mesmo batismo ele pregava, ele nem sequer mencionava Jesus Cristo como Deus manifestado, ele simplesmente pregava o evangelho, mas de repente o senhor lhe deu algo mais como ele mostrou, como mostrou na visão da tenda, disse para ele, agora essas coisas tu não pode ensinar aos bebês pentecostais, mostrou ele pescando e ele o anjo disse para ele, o anjo do senhor disse, não ensine isso para eles, isso aí não cabe dentro deles, mas ele foi, quando o senhor deu-lhe o dom para revelar e conhecer o segredo dos corações, ele foi e fez uma exposição pública daquilo ali, aquilo era para ele manter em segredo, mas ele mostrou aquilo e se viu ali todo enrolado pescando, os pescadores vieram em torno dele e disseram, irmão, você sabe pescar e tal, ele disse, sim, é assim que você deve fazer, como você deve jogar a linha e tal, e isso e aquilo, e depois que você tiver lá os peixes se rodeiam ali, a isca você puxa e os peixes grandes vão seguir e você vai, isso é a mensagem, porque os pequenos ficaram, os pequenos é aqueles que só vinham para cura, quando a mensagem foi puxada, então é que os peixes grandes, os peixes grandes significa a revelação mesmo, então eles vão em busca, os grandes, os eleitos, mas ele disse, ele fez uma exposição pública e saiu pelo mundo, um montão de pentecostais tendo revelações, o profeta disse que um tinha cheiro do câncer, outro não sei o que, mais aquilo, imita dois carnais, e o anjo disse, está vendo o que você fez, você fez uma exposição pública disso, mas o anjo do senhor mostrou que haveria algo que não seria público, então esta revelação é algo que é individual, nós estamos vivendo esse tempo e há coisas que não adianta você começar a tentar mostrar para a pessoa, às vezes as pessoas vão evangelizar alguém e começam falando para a pessoa de mistério, terceira etapa do Lombana, não, você tem que falar os rudimentos, se ele conseguir pegar os rudimentos, batismo, unidade de Deus, que Deus mandou um profeta, se ele não entender isto, pare, ou às vezes quer evangelizar falando de casamento e divórcio, casamento e divórcio é exclusivamente para os eleitos, eu quero voltar aqui um dia desse, falar algum culto aqui, no domingo, sobre o casamento e divórcio, nós vamos ver o que o profeta diz realmente, mas não toca, mas o que, como é que é, olha, nós não temos nada para você disso ainda, o assunto do casamento e divórcio foi pregado para os eleitos, para a igreja eleita, não tem nada a ver com tentar, ensinar casamento e divórcio para quem está lá fora, eles lá vão viver o que a denominação diga agora para nós, então, há um ensinamento, há um ensinamento dado diretamente por Deus, aleluia, então, veja, disse que essas coisas não podiam ser ensinadas aos bebês, isto é, tem que haver um crescimento espiritual para que a pessoa possa receber isto, não é? Agora, é, o profeta, ele é um homem, não é? até porque Jesus também não era um anjo, era um homem no seu ser físico, ainda que, não estou comparando, não entenda mal, não estou comparando o irmão Brana com Jesus Cristo, o irmão Brana trouxe Jesus Cristo para nós, o que trouxe a palavra revelada, o irmão Brana era um homem nascido de pais e mães, inclusive, o pai dele era um homem alcoólatra, bêbado, que bebia e a bebida terminou matando ele, mas se converteu no final da vida, mas o que eu quero dizer é isso, o irmão Brana era um homem como os demais, mas sua mensagem nos revelou Jesus Cristo, diz, a tua mensagem precursará a segunda vinda, então, a mensagem dele revelou Jesus Cristo, agora, como eu disse antes, fora da revelação da mensagem, está tudo morto, não importa que a pessoa jejue quatro dias, semanas, não, ela tem que ter a revelação da mensagem, porque essa etapa que chegou, é a última etapa, Malaquias quatro, é para converter o coração dos filhos, Apocalipse 17, a voz do sétimo anjo revela os segredos, que é o preparo da noiva, então, não existe outra coisa fora da mensagem, a mensagem é a cobertura, é o acabamento final, é o selamento da noiva nesse dia, você não pode ter algo que seja fora da mensagem, tem que estar dentro do padrão da mensagem do sétimo anjo, aleluia, veja, e eu gostaria de ler, parece que não estamos propriamente dentro do tema, mas eu tenho aqui a mensagem Apocalipse 5, só para que você deixar algumas coisas que possam nos ajudar dentro desse pensamento, vou ler aqui, apenas três, quatro parágrafos, irmão Brana diz aqui no parágrafo 5, tivemos grandes vitórias e eu quero relatar algo, se eu tivesse escutado o senhor, ou escutado o que o senhor me disse, isso nunca teria surgido, quatro anos atrás, o que tinha surgido? As pessoas estavam batizando em nome do irmão Brana, ele disse, se eu tivesse escutado o que o senhor me disse, quatro anos atrás não teria surgido isso, ele está falando, isso aqui foi no ano junho de 61, o senhor não tinha avisado dessas coisas, então, ele disse, agora, uns foram para um lado, outros para o outro, ele disse, se o senhor tivesse escutado, então o irmão Brana, era um homem, e ele, muitas vezes, foi pressionado, e o dom, olha, um homem com um dom daquele tamanho que o senhor tinha dado, o dom que aquilo só aconteceu, no final, aqui tinha acontecido, foi o que manifestou-se em Jesus Cristo, e agora, Deus, olhando, ele olhando para a pessoa e revelando o que ela estava pensando, o que ela tinha pensado em casa antes de sair, e ele tinha que ter um cuidado para ministrar isto, porque o profeta diz, isso não é uma arma que você usa de qualquer maneira, você tem que saber quando usar, como usar, para que usar, se Deus desse um dom desse ao outro homem que não tivesse equilíbrio, mataria, fazia destruição com isso, quando aquele casal foram mandados para sentar diante do profeta, desenvolvendo manifestações carnais, abraçando-se, beijando, para zombar do profeta, e aqui tinha sido uma tramação